Olá, bom dia, boa tarde, boa noite! Seja lá o horário que você estiver me assistindo. Eu sou a Mari do canal Mundo Afora e esse aqui é o Mari da Wanda. Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos ver os Walking Deads. Você deve estar se perguntando, mas que é o Walking Dead ela está falando? É, é sobre esse aqui, do seriado, vocês se lembram? É esse mesmo que nós vamos ver. Vamos conferir? Gente, gente, vocês não sabem. Eu fui perguntar onde que os Walking Deads estão agora e eu vou mostrar para vocês aqui no mapa onde a gente vai olhar. Está vendo? Todos esses territórios aqui, eles devem estar por aqui em volta. Então nós vamos rodar tudo isso para mostrar para você em primeira mão o Walking Dead da Austrália. Nós estamos aqui procurando os Walking Deads, mas tem placa por todo lugar de 25 km por hora apenas. Eu acho que se a gente aumentar a velocidade, a gente acorda eles. Deve ser por isso. Então vamos respeitar a placa para não pegar nenhuma multa. Vamos lá. Onde será que estão esses Walking Deads? Onde será que estão eles? Galera, acabei de ver os Walking Deads. Estão preparados para conferir? Olha aqui, olha, primeiros registros. Olha isso, todos eles aqui. Vocês estão vendo? Eles estão no cemitério, né? Mas olha ali, olha ali, olha eles lá. E aí, minha gente, o canguru aqui na Austrália, especificamente em Porf, a maioria deles ficam no cemitério. É por isso que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês, tá? Eu vou contar, na verdade, de onde é que vem essa brincadeira do Walking Dead. A minha primeira vez na Austrália, que foi em 2014, eu fiquei numa homestay. E eu pedi para a mãe da homestay para ela me levar a algum lugar para ver o canguru, né? Que é o símbolo nacional da Austrália. Bom, aí ela falou, tá bom, eu vou te levar para o canguru. E as netas delas fizeram uma brincadeira comigo. Ah, você está indo agora para ver o Walking Dead, o Walking Dead? E eu, que é o Walking Dead? Elas estão falando, mas a gente vai ver canguru. E aí a mulher foi dirigindo e me trouxe para o cemitério. Aí eu fiquei pensando, mas por que as netas dela estavam falando de Walking Dead? Eu estou no cemitério e aí que eu vi os cangurus e eu entendi a brincadeira. Então é isso, fiz uma pegadinha com vocês, tá bom? Mas vamos conferir eles aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, gente, se eu vou levar uma boxeada aqui hoje ou não. O que vocês acham? Olha, tem um se alimentando. Olha, esse aqui, ó. Lazy, folgadão. Os outros ali no fundo. Tá, não vou mexer com você não, né? Você é mamãe e tem um filhinho na barriga. Estão todos parados olhando para mim. E você, meu amigo? E você? Será que ele vai se levantar? O que vocês acham? Estou chegando perto, estou perto. Opa. Olha ele se preparando para dar uma boxeada em mim. Você vai brigar comigo? Não vai, né? Você é bonzinho, né? Olha o Walking Dead saindo da cova. Olha isso aqui, ó. Não é uma graça? Esse é o Walking Dead australiano. Não vai, né? E você? Olha isso aqui. Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo mundo pulando! Gente, tá tudo muito parado isso aqui e a gente precisa de um pouco de movimento. Vamos lá, me assiste, me assiste. Esse é o paraíso dos Hawking Dads, galera! Você quer carona? É por isso que você está parado aqui de frente para o meu carro? É? Você quer carona? O que você quer? A gente está indo embora. Tchau! Tchau! Tchau, Hawking Dads! Tchau, Hawking! Tchau, Hawking Dads! 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 Tchau, Hawking Dads!